Oi gente, e aí como vocês estão? Tranquilos? Bora pra mais um lançamento do canal, dessa vez Baji e caso toda do nosso querido Anyrap cantando com o Ishida. O Baji, pra quem não sabe, eu já falei em alguns outros vídeos, mas volto a falar que é o meu personagem predileto aí de Foco Revengers, eu acho tudo que o personagem faz pelos amigos sensacional. E o caso todo, parece que ele vai ter um aprofundamento melhor na segunda parte do anime, porque já tá tendo na parte do mangá, não vou dar spoilers, mas acredito que na segunda temporada do Foco Revengers o caso todo vai ser bem importante. Então, bora conferir o que o nosso querido Anyrap preparou junto do nosso querido Ishida. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, dê uma oportunidade pro canal e não faça parte dos 70% que não são inscritos, 70%. E se você é inscrito, deixa o like que ajuda muito e ativem as notificações pra receber vídeo todos os dias, tanto a meio-dia quanto às 17 e também às 21 horas. Então, go! Preparado, senhores? Então, bora conferir. Baji e caso toda, Renegados da Toman, Angepi e Ishida com produção do Hunter. Então, go! Under São por Semega, Nogi, Misaku e Alu. Formamos nossa gang na infância Tudo era tão bem-vente Cidade nos olhos dessas crianças Ao retorno do Japão como um motogame Só que havia um problema A moto do Mike não é relógio o bastante Se for por ele, vale a pena Afinal, ele é o próximo aniversariante Nós decidimos roubar A moto mais foda ele vai ganhar A intenção é da boa, velho O roubia da serra Mas algo aconteceu e eu não pude reagir Um cara apareceu O que eu vou fazer? No último momento, seu rosto reconhecer Eu corri na sua direção Um golpe na cabeça e esse sangue no chão Isso dá tudo errar Eu não tinha o que fazer Não é isso se não tem o que acabamos de bater Essa é a realidade Nós acabamos de matar o irmão do Mike Por que isso aconteceu? Não tem com isso ser verdade Eu não aceito o que eu fiz isso O irmão do Mike morreu Nós só queríamos dar um presente pra um amigo Isso não é culpa minha Não é culpa minha Me diz como isso foi possível Nós só queríamos dar um presente pra um amigo A culpa foi demais pra eu assimilar É tudo culpa dele e essa é a verdade Afinal eu só queria o presentear Então eu preciso, preciso mostrar o Mike Caso o Dora foi preso e decidiu levar a culpa Eu não podia olhar pro Mike e repetir a minha desculpa E aquela moto que iríamos dar então Foi uma herança do seu falecido irmão Tocando sem passar e fui solto de novo Eu entrei na gangue e falo apenas por um motivo Matar o Mike é o meu objetivo Pra derrubar o que sai de campo caso dora Eu vou assim sozinho não importa o que ocorre Que foda velho Inimigo da sua mãe Essa foi minha escolha Essa foi minha escolha Eu renego meu próprio plano Essa foi minha escolha Essa foi minha escolha Foi o que eu escolhi Pra mim Dois anos do reformatório me fizeram mudar Perdido eu já nem sei se minha mente ainda está Não importa o que o Isaac ou qualquer um dele falar Nós se escondamos a tomar Mas você vai me trair quando você foi capaz Vou te matar aqui Então você não foi O Isaac é um inimigo e você é um de nós Então escute a minha voz Você não vai me matar Não vai levar essa culpa Logo eu vou te encontrar Baji me desculpa Essa facada que cedeu não doeu nada Mike já chega a parar Pro grupo não se separar Eu quero morrer aqui Só que eu não vou deixar Eu não sei mais como prosseguir Desde que o Chirichiro morreu Eu sinto que tem algo errado comigo Não me reconheço depois do que aconteceu Você é nosso amigo Eu mesmo me sacrifico E envio uma vaca no meu peito Mike não precisa mais disso Eu ainda aguardo aquele amuleto Eu não pude aceitar E não soube lidar com a culpa Em todo o fundo do meu coração Mike Me desculpa Ai que som maravilhoso E som maravilhoso Do nosso Guilherme Rap Junto do Ishida E até mais quieto Porque é uma música bem intensa Que trazia bem o sentimento dos dois personagens O que mais me deixa chateado Com a morte do Baj Porque tipo A intenção dos dois era boa Tipo mano O Mike ele tinha aquela motinha velha Lá e eles queriam dar uma motinha melhor pra ele Era só isso Só que eles não tinham dinheiro E eles tentaram roubar Só que justo a loja que eles entraram Era do irmão do Mike Só que eles não sabiam Só quando o caso todo Atacou ele por trás Que o Baj realmente reconheceu E percebeu que era irmão do Mike Só que o caso todo Ele ficou tão abalado Com tudo que aconteceu Ele colocou na cabeça dele Que ah não A culpa era do Mike A culpa era do Mike Só não A culpa é dele Foi ele que atacou o irmão do Mike E aí só Só após a morte do Baj Que ele realmente percebe Que sim A culpa é dele Quem fez as coisas foi ele E aí ele fica na prisão E no futuro Futuro? É No futuro Acho que logo quando voltar o anime Vocês já vão ver Que ele vai salvar o Takimishi Então Ele vai continuar sendo importante Para a história E ele vai ser Sim da Tomã Pelo menos Ele vai querer resgatar O que a Tomã era Antigamente O que o desejo do Baj Significava para a Tomã Mano Sensacional essa música Do nosso filho do Anyrap É o que eu falo Ele sempre traz muito sentimento Para as músicas Eu fiquei mais Mais concentrado na música Acho que é por isso Que às vezes Acabou de não me emocionar Mas eu achei Simplesmente sensacional A dupla do Anyrap e Ishida Ficou muito boa A voz dos dois Combinam bastante São até bem parecidas E elas fazem bastante sentimento Achei sensacional Tanto a parte do Baj Quanto do caso toda Eles cantaram simultaneamente Como se fosse Uma batalha Mas um ajudando Um ajudando o outro Então achei que ficou Simplesmente incrível Mais uma música sensacional Do nosso querido Anyrap Não cansa de fazer sucesso E essa é mais uma música Maravilhosa Para o seu leque De sucesso Então é isso Lembrando que O terceiro link Da descrição É o link Do nosso querido Anyrap Se você puder deixar um like Lá no vídeo dele Deixar um like aqui No meu vídeo É a melhor dos mundos Beleza? Então é isso Muito obrigado Valeu, falou E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintal